Seus heróis, não é liberdade, não é fútil, a liberdade, amém! Êêêêê! Brasil! Brasil! Turururu! Turururu! Brasil! Então... Coiço! FaceClaim MBR, MBRK, FaceClaim! MBR Brasil! Event, Lucas, Léo, Sobrio, VSM, KMG, Tanka! Êêê! Como é o Congel Paiber, Mira Nervosa, Olofmeister, Broke McMountain, Rain! E ele, né? O bruxo? Qual será? Uuuuh! Vamos ver, cadê o Apoca, cadê todo mundo? Cara, o jogo adiantou, então, eu acredito que tinha muita gente que tinha se programado. Eu falo, eu aviso, quem avisa, amigo é, velho. Eu falei, você tem deve, suspeito que você deve ter um monte de amigo bizonho. Se você não tem amigo bizonho, é porque provavelmente você é o amigo bizonho, entendeu? Então, olha o eco, nós tomamos eco, velho, olha aí, já tomamos eco, velho. Então, eu falei que esse jogo poderia ser por volta de umas 14 horas, velho. 14h30. Ah, não, vai ser 15h30, vai ser 16 horas. Aparentemente, a gente já sabe quem é os amigos e quem é os bizonhos. Ah, e o TRK e o KNG mandou, hein? De repente, o Coldzera já leu. O Coldzera já leu primeiro, ele já sabe. Meu Deus, aí ele vem e faz o clutch, o homem, velho. Olha o bruxo aí, velho, olha o bruxo. Olha o bruxo, velho. Cara, ele foi inteligente, ele escutou o segundo ali, passando por debaixo. E o impressionante é que ele trocou de MAC-10 contra a K. Eu já falei, caraca, até mesmo, olhei e vi que era agora. Não, não. Fui ali, né, pô, fazer aquele, né, um xixizinho da experiência. Ah, pensei que ia no pré-almoço, velho. Fizemos bem, ó. Ah, me convidou o que tá acontecendo. Nuke, escolha do MIBR, Dust 2 e depois Inferno. Já fizemos o pistol e tomamos o eco, velho. Com direito a clutch do Coldzera 1v2 no eco aqui, velho. Você trocou o Mickey? Coldzera o VSM gringo, né? É, exatamente, velho. Moleque, velho. Pô, trocou o Mickey, eu tô na casa do Pava, né? Ah, ah, não sabia não, velho. Tô na casa do Pava, velho. Porra, aqui tô no estúdio dos mais modernos da América Latina. Hum, só faz, me parece que... Sabe quando tá diferente, que nem o pessoal reclama, assim, ah, seu microfone tá diferente, mas tá melhor, você escuta melhor. Tá melhor? O Pava é cheio dos microfones bons, dos negócios. Ah, ele tem sabe, ele falou assim, você quer qual? Aí me mostrou, sabe isso quando você vai no sushi e você marca o que tu quer comer? Uhum. Ele chegou, tinha assim, fone, teclado, mouse, cadeira. Ah lá, ah lá. Tudo, aí eu fui marcando o que eu queria, assim, humilde, né? Não marquei nada, assim, muito caro não, entendeu? E o Pava é, ele é brother de longa data, seu, não é? Ah, lá de trás. Aí, brother, então, de lá de trás do BT, MIBR1, phase 1, terceiro round, BT. 3x2, a gente tá indo bem, viu, velho? A gente tá indo bem, velho. Eu quero saber como é que tá o menino TRK, fez alguma coisa? Como é que tá ele? Até o momento, cara, até o momento ele tá num 5 barra... É, ele tá num 5 barra 1. Não plantou, ZK não. Não, não plantou, não. Nossa, BT, você acabou, agora você destruiu tudo. Aí eu vou fazer até a mandinga, eu vou lá. Esse é o coldzeira, velho, é o segundo já, velho, é o segundo já. As apostas estão abertas, daqui a pouquinho o BT vai chegar na transmissão, aí daqui a pouquinho o BT tá chegando. Velho Vamp, a Pocah, lindinho. Tem o pessoal aí, o NAC, tem mais gente pra chegar aí. Então, é 3x1, o jogo deu uma leve adiantada. E aí o coldzeira, velho, o cara teve duas chances de gol e fez três gols até o momento, velho. Né? É MD3? É MD3, velho. É MD3, velho. Até o momento aí, é MD3. O jogo, ele tá num momento aí bem delicado pra gente, velho. Mas é o comecinho, e se você for ver, é aquele momento que você não pode se assustar, tá ligado? Porque o MIBR tá melhor na partida. O que aconteceu foram jogadas individuais do coldzeira, que salvou os caras no eco forçado, né? E no armado ali. Daqui a pouco, o BT, daqui a pouquinho. Salve, garotinho! Fala, garotinho! Foi mal atrás aí, velho. Porra, tranquilo, velho. Eu falei. Eu tava fazendo a live, velho. Não, eu falei, eu falei. Mano, é bom, manda mensagem pros seus amigos bizonhos e tal, que não lembrava que o jogo podia adiantar, porque às vezes ele não sabe. Aí eu falei, se você não tem amigos bizonhos, é porque você é o amigo bizonho, né? É, exatamente. É que nem você vê aqueles memes na internet falando mal do primo. Ah, eu tenho um primo mal educado, que faz isso, faz aquilo. Aí você fica pensando, pô, mas aquele primo que chega, come as coisas sem pedir, mal educado pra caramba, pá, não sei o quê. Todo mundo fala mal, aí você, caraca, velho, mas eu não tenho esse primo. Ah! E aí... É porque é você, né? Ah, você controla o ponto. Exatamente. Igual quando você chega naquela mesa de carteado, né, velho? Você olha e fala, caralho, só tem gente boa jogando aqui, né? Uhum. Normalmente tem um que não é, né? Sempre tem um pino, né? É, tem um que não é. E aí quando você admira, tipo, tem cinco, você admira os outros quatro, fala, pô, os caras jogam, hein? É, se você não identificar quem é o pino, é porque o pino é você, né, velho? Exatamente. Ó, trocação. Hum, olha o Rain, velho. E aí, 4x1, a entrada, não deu tempo nem de executar ali, velho. Você tá recebendo o sinal aí, né? Tá, tá compartilhado aí, tá recebendo aí o... Não, tô, 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 tô. Cara, olha o que o Rain fez, velho. Não, não, aí é lá na... Essa transmissão, ela vem lá da Dinamarca, BT. Que isso aí, meu... É, então, da terra das trales, né? O Cold tá de vermelho. Pois é, velho, tu não acha que os caras quando ficam ricos, famosos, assim, o cara fica mais bonito? Vê que o Cold não tá nada demais, não tá estiloso, mas ele tá com ar bonito, assim, não tá? Ele tá o cara assim... Ah, não reparei não, velho, não reparei não, velho. Bonito, bonito. Eu não... Confesso que eu não reparei não. É igual tu, velho. É igual tu, velho. Eu não reparei não, velho. Você achou que ia pegar, né? Você achou... Você achou... Caralho, né? Mãozinha de pão de queijo, mano. Ele não tem jeito, não. Esses caras, assim, jogam... Olha lá. E ele matou. Vé, você me levou. Aqui é a nuke, é o mapa pra quem tá desesperado. A nuke é o mapa mais CT mesmo. Mas o MIBR, ele costuma ter uma nuke forte de TR. E até chegou com uma nuke bem forte ali no comecinho de mapa, mas... As situações de clutch do Coldzera acabaram determinando aí esse 4x1 e eco do time do MIBR. Mano, eu acho que o cara pode ter o time que for. Não sei, né? O cara pode ter a nuke que for. Ele nunca pensa, cara, vou picar a nuke porque o nosso TR é muito bom e a gente vai dar 13x2. Ele nunca... Eu acho que ele nunca... Ele pensa assim, pô, vou picar a nuke porque a gente vai começar de TR. O nosso TR é razoável e de certeza não entra, papai. Exatamente. Pra fazer aquele 6, né? Aquele 6. Aí, então, não se apavore. Não se apavore. A gente pôr 5x1, tá osso? Tá osso. Mas tem que ir fazendo um pontinho. Quanto você quer, Gal, nesse TR aí? 6. 6 é o número mágico de TR. Até porque, se você tem fé... Eu quero 7. Você quer 7? Porque 7 eu sei que não vai vir, aí talvez vem outro número, entendeu? Pode ser. Aí vem o 6. Se você tem fé aí, F no chat que... F de fé, né? Porque o F de phase já tá pegando fogo, BT. Quando tá pegando fogo é porque fizeram 5 na sequência ali, ó. Aí já tá embrasado, velho. 5x1. Comecinho de jogo aí, cara. Esse 5x1 não me representa como começou essa partida, velho. O MIBR podia estar 5x1 pro MIBR, velho. Pode crer. Klutz e mais Klutz. Klutz e mais Klutz. O Lucas ainda não apareceu. E o Lucas é um excelente jogador de nuke, velho. O Lucas é... É main nuke, velho. Como é que tá o Rain, hein, Gal? Tá bem, velho. O Rain, ele tá... A cada dia ele o bicho tá... É, ele tá se encontrando. Baixa ele nessa terra, é difícil, velho. Ele é duro. Mata todo mundo. E o que tá me preocupando muito é o Colzeira. Hoje o bicho tá muito inspirado, velho. Tipo assim, sabe qual é o rolê que eu falo, velho? Que é perigoso, velho. Tem jogadores que ele tem aquela vontade de querer mostrar que ele é o melhor do Brasil, o Saka, seja no time, seja individualmente. E aí, velho, o Colzeira hoje parece que ele acordou de um jeito que ele falou, mano, vocês podem até ganhar, pode até ser uma guerra, mas eu vou complicar vocês, velho. E aí, ó, Olof. É aquele tipo... Enquanto tá rolando a disputa dos mapas, o Colzeira teoricamente tá falando que ele tem uma competição... Tem, ele tem a parte, tem, velho, tem, velho, tem. Porque, velho, sabe aquele rolê do tipo assim... Eu acho que individualmente falando, velho, ele tem aquelas... O Colzeira... Ih, vai vir um faca... Olha, o que é isso? Atropelou o Caimichão. Teve, assim... Teve polêmica? É, porque saiu os finalistas do Prêmio Esporte Brasil dos melhores do ano. E aí, os finalistas ficaram no CS. É... Cacerato, Arte e o Colzeira. E muita gente falou que o Colzeira não devia estar como finalista. Eu, eu discordo. Eu acredito que o Colzeira, sim, é um cara que tinha que estar como finalista, velho. Porque o Colzeira, ele é um jogador que foi pra um rolê dificílimo. Ele, agora, ele é em game líder da FaZe. E o cara foi campeão de alguns campeonatos da Europa que são muito difíceis de conseguir, tá ligado, velho? O Colzeira, eu não sei quem seriam os outros dois, mas o Colzeira, ele fez um rolê que nenhum BR fez, velho. E ele é um maluco que ele vai querer ir pra cima. Hoje, se ele tapar, ele tapar, velho. Manja? Sim. Ah, mas o Henrique... Nesse rolê, ele já tinha que ter sido... Sim, sim. O Henrique, eu também acho que tinha que estar. Mas são três vagas, tá ligado, velho? São três finalistas. Aí, coloca o Henrique, vai, não vai colocar o Cacerato. Aí, não bota o Arte. Como é que não põe o Arte? Que é o cara que o mundo inteiro tá olhando pro game do Arte e falando, porra, o Arte é um cara diferenciado. Né? É muito difícil, velho. Mas o rolê do Colzeira, eu acho que o Colzeira, velho, o maluco, tipo, ele tá num rolê forte, velho. Ele é um dos... Ele é o único jogador brasileiro que num ano cheio de pandemia e que ficou num rolê tudo separado, ele é o único jogador brasileiro que ficou jogando no verdadeiro Tire 1 da Europa. O único, velho. O único. Sim. E até quando isso vai pôr ele numa posição de vantagem pra quando o começo do ano agora, ou quando sai essa vacina, liberaram, os campeonatos começarem a integrar mais de novo. Já teve um, né? Hum, ainda. Mas os campeonatos... Os BT, mais brecha. Menos BT, mais liminha. Não, menos BT, mais brecha aí foi... Ali foi o fim da... Não. Ali você bateu no fundo do poço, hein? E aí eu cheguei, instalei o Fifi aqui, eu falei, hoje eu vou jogar sério. Não tem gol, tentar fazer gol de letrinha. Não tem nada. Do jeito que vier, eu vou botar pra rede. Eu joguei três jogos ontem. Faltavam três pra garantir o acesso à terceira divisão. Em três jogos, Galo. Primeiro jogo, quatro gols. Tá. Segundo jogo, dois gols. Terceiro jogo, quatro gols. Dá licença, dá o acesso, eu vou dormir. Entra aí, Mumuzinho, e um abraço. Olha aí. Foi isso. Tem que dar essa mana que eu tive ontem pro BR. Então, ó. Vamos ver se a mana... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, BT. Ó lá o homem aí, ó. Ó. A gente vai falar sobre isso. Ó, opa. Tomou a varada. Esse round aí era eco nosso, velho. Esse round é eco nosso e agora tem dois... Ó lá. Ó lá. Forte, viu, velho. Oito a um. Mas sabe o que é isso, Belongi? Se você quiser chutar de perto, você é ruim chutando de perto também. Mas se você não jogar fazendo fofoquinha, vai sobrar uns gols pra tu fazer, tá ligado, velho? Aproveitar aquele momento em que não tem goleiro na frente, não tem zagueiro, é só empurrar a bola, velho. Não é isso? Aham. Então. Cara, porque o rolê do Brecht. Eu joguei duas partidas com o Brecht no ataque, ele não deu um chute e quando ele pegou na bola foi pra bater um pênalti que ele também errou, velho. Então... Ô, VSM, posição é boa aí, viu? É, posição é boa, velho. Oito a um, velho. Oito a um até o momento aí, cara. Aí sim, velho. Começamos na vantagem, oito a um. Tá faltando um pouco de alegria, velho. O seu sete, BT, ficou um pouco difícil aí, viu? Mas o meu seis ainda dá. O Ren vai dar pra ver. Não é possível que vai cair nessa aí. Não, DRK. Tudo bem. Mas tá bom. Um por um, um por um, um por um. Caiu o TRK, o VSM devolveu. Duas que o VSM até o momento no round. Cara, o problema é o coldzeira, velho. Se a gente não achar o coldzeira no round aí, eu acredito, velho. Caiu o KNG, 3x3, C4 plantada agora, ó. A trinca tá boa. Cara, podia rolar um x1 aí, podia rolar um x1 aí e a gente ganhar do coldzeira um x1 pra crescer, tá ligado? Mas na verdade aqui eu espero que seja um momento... Olha lá, flash da base, outra flash. Caiu o Leo, 3x2, é Lucas e VSM. VSM deu no primeiro. Olof coldzeira, dois campeões de major, dois caras com grafite, dois caras com spray. Mas olha o Lucas. Ih, olha o cover, olha o cover. Muito forte essa dupla, velho. É, mano. O NT, velho. Ainda não conseguiu. Deu um banho de água fria, velho. Porque, ô, BT, você não tava aqui quando o MBR fez o único ponto dele, né? Não. Eles comemoraram bem, viu? Comemoraram bem, velho. MBR comemorou bem. O KNG mata o coldzeira, o Broke mata o primeiro, mata o segundo. Então, quase levou o Lucas, é 3x2, agora tem que aproveitar, velho. Tem que tá batendo na trave, velho. Tá batendo na trave. Caiu. Agora, agora beleza. Agora beleza. Até agora a gente não viu uma jogada do Kager Bieber, velho. Fala isso não. Beleza. Não, já, já. Já tá morto, já tá morto. É, eu tava olhando pro lado. Ah, tá morto, tá morto. E aí vai guardar. O 9x2, o 9x6 ainda existe, velho. 9x6 ainda existe. O Apoca Canuto, ele ia... Cadê o Apoca Canuto? Falou que ia terminar a corrida, né? Ah, é, adiantou, né, velho. Adiantou, velho. Adiantou. 9x2, 9x2. Porra, e hoje notícia triste aí, né, BT? Ah, não. Foda, né, velho. É, total, mano. Já tinha uma rapaziada aí que já era bem velha, velho. E foi muito cedo, velho. Ah, isso é, você sentando é muito cedo, velho. Muito cedo, BT. 9x2. A phase agora, pelo menos, né? A phase agora, pelo menos, já não está mais pegando fogo e a gente vem. Alguém pune, alguém pune. O quê? O quê? Cadê? Ele logo está querendo esses caras ali, na rampa ali. Aonde? Aonde? Aqui, aonde? Está querendo avançar, velho. Alô, cameraman? Ah, você está olhando pelo mapinha? Não, eu vi no início do round, ele funcionando avançado, velho. Olha lá, olha lá, eles estão me dando rádio lá. É, eu vi. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, o Lucas é o cara que está cobrindo dentro. O Kajer Bieber passamos fora, deu bom. Passamos. Passou com o avanço rampa. É só no topo, Lucas. Você só não pode morrer, Lucas. E tem que tomar muito cuidado. Olha lá, tomou a gáezinha no pé. O Lucas está dentro da portinha, velho. O Broke está só esperando. O Cat já está dominado. O Lucas está aí, ó, dentro da portinha até o momento. É uma posição... Onde é teu, Lucas? É, é uma posição que ele está... É um freg. Não pode abrir, Lucas. Não, Lucas. São duas, três famas ali, ó. Tem famas na mão do Ren. O Coltzeira caiu agora. Beleza, TRK. Mano, o Coltzeira ainda matou mais um, velho. Ele ainda matou o VSM, velho. Hum, que good. Ué. Ué. Caraca, o TRK. Caramba. TRK vai ter que jogar. Bora, TRK. Leve esse um X3 para a gente. Coltzeira brasileiro, TRK, velho. Eu acredito, viu, BT? 83 de HP. Levou o primeiro. Já foi. E tem um K. Hum, olha aí. Ele movimentou, velho. Ele teve, velho. Nossa, ainda surfou ali na... Surfou, velho. Surfou. Caga, eu tô vendo o avanço dos caras, pô. Paciente. Os caras passaram fora ali. A comunicação do Face. Já um pulando. Aí um pula na frente do outro. A linha com o cara que tá marcando o Lurk. Aí dá tudo errado. Ah, tá. Tá começando esse time da Face. E aí o Coltzeira, ele é um game leader não faz muito tempo. Depois da saída do Nico aí que o Coltzeira assumiu. Agora, eu achei o Lucas acabou dando um pequeno vacilo ali, né, velho? Que ele ficou no timing abrindo pra ver se ia ter casinha ou não. Aí de repente ele quis abrir muito. É duro, velho. Esse cara que ele fica no miolo, ele tá sendo muito... Ele sentiu que tava rolando um bigodinho ali, né, mano? Esse cara que fica no miolo, velho. Pessoal, a primeira coisa que o time tá fazendo quando percebe que é fora é avançar nesse cara do miolo em 2, 3 e tirar esse cara do jogo, velho. E, mano, não é de hoje que esse cara do miolo, ele sofre. Parece ser fácil tu ficar no miolo, mas não é. Não é, não é. Contra time que tem... Pô, não é, velho. Caiu o KNG, o Broke, pescou ele ali da rampa. Não, não, por que ele tirou a mira, Léo? Nossa, o cara avançou em cima da molotov, era até bom pro Léo ali. VSM. Ah, não derruba ele de primeira não pra tu ver. 1x3, BT, 1x3. Tem que ir, tem que ir. Olha o sorrisinho, bigodinho. Olha o sorrisinho, ó. Ó. Aí o Olof, velho, jogador experiente, sabe o atalho do bomb ali do mapa. O VSM viu, abriu, pensou que não ia ter nada, o Olof já tava esperando. E aí, ó, ó lá. O VSM não tá... No pistol, o sorriso dele tava bem reluzente. Agora não tá dando nem pra ver o dente, velho. O time do MIBR, a alegria ali. A alegria ali, velho. Até o momento, a gente vai tomando um 11x2. E sentiu, velho. Por exemplo, o Léo. O Léo, velho, ele é um jogador alegre na nuca. Cadê aquelas jogadas do Léo de entry, mano? Foda, o jogo não tá deixando isso acontecer, né? É a bala atrás de a bala. Difícil crescer, velho. Mas precisa. Opa! Cada pontinha é precioso. Beleza. 11x4, 11x4. Tamo no jogo. Já... Que? Que? Não, beleza. O TRK matou os dois. Matou o VSM, mas matou. Já matou. É forte. Ó, ó. Eu quero esse fragzinho caindo. Tá, tira. Beleza, pô. Beleza o quê? Não, beleza, pô. Indignado, né? Vamos, beleza, pô. Indignado. É, tá no mesmo tempo? Será? Não, eu tô aqui na telinha da Globo aqui, pô. Contigo. Alguma palavra aí, Pava? Tu quer dar? Ouça, mano, um salve aí pro Pava. Salve, Pava. Tá aqui. Salve, Gal. Salve, Pava. Assistindo isso aqui, mano. Pô, tá complicado hoje. Tá complicado, velho. E o BT falou que essa... É, vocês são brother desde lá de trás, né? É, eu recebo algumas visitas, sem dúvida. Olha aí, velho. Que... É, mas eu... É isso, pô. Vem aqui, faz umas trinzinhas, tá ligado? Aí, pô, toma banho aqui em casa. Tá ligado? Tô não, velho. Tô não. Tô não, velho. Tô não. Ô, Pava, torce pra nós. Empurra aí, velho. Que tá osso, viu, mano? Vamos, vamos. 11x3 vai fechar. 11x4 agora. E, mano, CTzinho vai dar bom. Tamo junto, Gal. Tamo junto. Valeu, Pava. Olha, meu amigo. Caiu o Leo. Leo Sobrio já foi. Beleza. Beleza. Opa. Opa. Não se mexe, não. É, então. Pegou o Pixel aí da sorte. Beleza. 11x4. Temos um rego, BT. Temos um rego. Temos um rego. Rego. É em espanhol. Castelhano, no caso. Caralho. Ó, vambora. Vambora. 11x4, velho. Rush B. Rush B. Vai na do VSM aí. O Rush B já foi aplicado. O VSM desceu. Ó lá. Já, caralho. O Code, velho. Já leu. Olha, olha. Opa. Beleza. Hum, mas aí chegou o cover. Olha, o Broke. É o Broke, velho. O Broke protege o Code e a dupla. Brokezera. Aí caiu o KLG, caiu o Lucas, caiu o Léo, caiu o TRK. Sobrou só o VSM, que era onde tinha aí do começo do round deles. Hum. 12x4. O Pistol Bondo fez e eles dominaram o AP. Aí quando... Mas também deu muito certo o time, né? Quando os caras avançaram pra dominar o Miolo, eles pareciam que sabiam que o BR ia fazer isso, né? Aí o Code atirou, a galera já voltou e entrou pra B de novo, pra A de novo. Ah, então. E agora é aquele negócio, velho. O MIBR já tem um material pros times estudarem, né? Porque agora o MIBR já jogou algumas nukes. Não é mais aquele MIBR Astralis, primeiro dia, o que vai acontecer, né? Aham. Já rolou quantas nukes do MIBR? Umas duas, três, por aí, em campeonato? Por aí. Por aí. Né? E... Ninguém é doido de ignorar isso, né? Os caras não são... Tem soberbo, eles sabem que eles... Ah, os caras vai ver, velho. Os caras vai ver. Porra, pelo menos uma demozinha aí alguém vai ver. 12x4 a gente forçou, BT. Forçamos aí, 12x4. Tem quatro Eagles. Se você sonha... Segura na mão de Deus e vamos, velho. Ah, mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha, BT. É, pro primeiro mapa é... Olha lá, olha lá, olha lá. Quer outra? Sai daí. Tá bom. Beleza. É, é aquilo, né, BT? Tem que ter conhecimento de que não dá pra vacilar. Sem drible, sem finta, sem... É, velho. Não é o momento. Não é o momento do futebol arte aí, velho. É o momento de botar, porra, bala na cabeça, velho. Ó, o VSM é só um... Ele tá poucas também. A gáezinha vai descer. Opa! Codiceira já tomou a escaltada, mas aí ele devolve no KNG. Foi, pelo menos, ficou com 31 de HP. VSM já desceu. Olof chegando na rampa, viu... O que é isso? Ixi. Ah, os caras ainda tinham um smoke essa... Nossa, mano, os caras ainda tinham... Olha aí, quando você ia ter esse smoke, Galo? Ah, não ia, viu? Não ia. Ah, eu também não ia. Até porque eu costumo gastar no começo do round, pro pessoal não ter como me pedir pra eu fazer uma que eu não sei fazer, tá ligado? Sim. Você joga já logo no comecinho do round, porque... O preju que esses dois caras estavam na rampa, com três vindo pelas costas, do nada, uma smoke, pum, vantagem. E aí, você não cruza esse smoke, 13x4. PT, já montou o... fez lá o desafio de montagem lá do Icon? O jogador icônico? Cara, não fiz, porque falaram que é 500k, né? É, mano. Mais ou menos. Eu quero fazer, velho, só que eu, porra, não sei o que eu vou fazer, mas vou ter que vender alguém do meu time, tá ligado? Mano, você tá com o Neymar? Estou. Vente ele pra fazer. Tá doido? Porra, vai que vem aí, jogadores aí, porra, vai que vem o Pelé? Será, velho? Vale, vale, vale. Ah, mas não, não vou fazer isso não, pô. Ué, então beleza. O Crespo que você tirou vale quanto? 850 mil. Mas ele é negociável. Vou negociar o Crespo por quê? Se o cara é... Porra, BT. Não, não, tá, mas ele é negociável. Ou não? Não, mas eu não vou vender também. Não, vai não. Qual os stats dele, sabe? Ah, de cara, não, não, não. Cabeça, não. Esse Crespo eu joguei com ele pro Evolution Soccer, quando eu comecei. Faz gol, viu? Faz gol no jogo de estreia. Fiz dois gols com ele em 15 minutos, o cara do outro lado quitou. Tô falando sério. Cara, ó, o nosso desafio, eu sei que o brasileirinho, ele tá ansioso pro nosso desafio. Tá, tá. Se fala muito nos bastidores, poxa, gasolina, conveniência, se fala muito sobre isso. Ah, farmácia, portaria. Se falam muito sobre esse confronto. Só que assim, não é uma coisa pra mim, né? Uma coisa. Assim, eu vou te espancar. Não é uma coisa que faz diferença pra mim. Mas, eu queria que a gente jogasse a nossa dupla, poxa. Ah, o co-op, né? O co-op, sim. Eu e você, mas aquele co-op, assim, rumo ao brilho, entendeu? Podemos. Podemos, até pra estudar um pouco o jogo do adversário, né? Ou a gente engatar o ProClub, pegar um ProClub, pegar um time da décima e descer com ele. Um diazinho. Podemos. Ah, aqui agora ou nunca, velho. Aqui tá meio F, hein, Gal? Aqui tá meio F, velho. Opa, opa. Tá bem F, viu, BT? Aqui já... Kager Bieber, velho. O meio F foi no carinho, velho, mas... Ah, velho. Quando o Kager Bieber tá positivo ali, eu já sei que o negócio tá barato. Ficou louco, velho. Beleza. Ah, oito de HP. Como é que ele vai, velho? É aquele negócio, eles têm dinheiro. Dá pra ele tentar dar pelo menos o prejuízo de tirar mais uma arma. Mais ou menos, né? Seria bom ele guardar pra dar pro TRK essa galhozinha. É, o TRK tá... É, o TRK tá... É, aí... Aí você leu ali que seria... Aí tem The Fuse. Ah, um X2, era a hora de ir, né? Oito de HP, velho. Pra fazer o round. É, porque agora o TRK vai de fama. Calgado aqui, velho. Já, já estamos no estádio. Parece aí, Apocão, que a arbitragem mandou adiantar o jogo porque a pressão da torcida tava incomodando os europeus, velho. E seguraram nós aqui no metrô. Se falaram que tinha baldeação, depois que não tinha, nós estamos chegando, Gal. Vamos acreditando aí. É a catinga europeia aí, velho. Catinga, né? Catinga europeia, velho. Ah, meu amigo. 14x4... Como que tá aí, galera? 14x4 pra Faze. Mas não, esse 14x4 não nos representa, Pouca. Começou o jogo, nós ganhamos o pistol. No forçado da Faze, o Coldzera levou um X2. Aí no primeiro armado, o Coldzera levou um X3. Aí foi desandando, velho. Aí tomamos 7x1, 10x1, sei lá. Aí virou 11x4. E aqui estamos, velho. Mas chegou bem. Você chegou com a torcida, chegou bem. Olha, esse é o primeiro armado, velho. Esse é o primeiro armado. Vamos nessa, velho. Vamos nessa. Já, já tá o Gal falando. Aí eu prefiro... Já falei eu, então. Eu preferi o 4x4 de CT que o 11x3, Pouca. Mas aí nós perdeu o pistol, tá ligado? Mas eu falei que eu prefiro o 4x4 de CT se você ganhar o pistol quando vira, entendeu? Que já vira aquele 11x7. Sim. Aí... Inclusive essa semana tem final, né, Apocão? Eu tô tentando trazer essa final aí, velho. Qual o final? Aí. Dá bom? É. Sério que você pode... Posso ter transmitido sem animal, velho? Vamos ver, vamos ver, velho. Vamos ver. Opa! Penalty! Tá aí, ó. 14x versus Phelps, Boltz e companhia. Aí o pessoal da Imperial vem forte também, velho. Vamos ver, velho. Vai ser jogão, velho. Vai ser jogão, velho. Vai ser em LAN ou não? Não, não. Estudiozinho? Não, não, não. Na neta? Tá bom, tá bom. Showtime? Vai ter showtime. 5x5? Que? É, eu vou dar um spoiler aqui, né? Ah. Posso dar um spoiler? Pode. Desculpa aí, menino, se acha que não é taxação com você, tá menino, nem com ninguém. Nós marcamos o treino ontem com a Red Kenny. E aí nós estamos jogando com a Red Kenny, vai começar o treino. E tem o tal de Togs lá. E o cara, ele é da Red Kenny, mas ele tá completando pra Imperial até acabar o campeonato. O cara tá querendo treinar com nós, nós treinando pra final, tá ligado? Eu falei, galera, vocês estão de brincadeira, né? Todo mundo simplesmente te vazou do server, né? Não tem muito o que fazer, né? Olha aí lá, velho. Interessante. Que isso? O máximo. Quentíssimas, né, velho? Olha aí o PRP, desculpa aí. Porra, não rola você marcar um treino com um cara que vai jogar final com nós daqui a dois dias, né, velho? E é um treino que é pra você treinar pra essa final, né, no caso, né? Tipo, você não tá treinando pra um outro campeonato, né? O treino era pra ele, né? É, tá aí, velho. Tá aí, velho. Você vê, bastidores, velho. Bastidores. 14x6 e a gente tá voltando. Acredita. Uma daquela... A jogada de assinatura dele, né? 2020 já não é mais o mesmo, velho. 14x6, round armado. Três AUGs numa mão do MIBR. Ontem a gente viu muito time puxar a AUG também. A AUG tá no meta, viu, velho? A AUG tá no meta, velho. Um de HP no RAN. Já foi o Broke, o RAN. Beleza. Agora é sem entregar. O KJ Biber ainda deu HS no Léo, mas foi varado, na verdade. Acho que foi no K... Não, foi no Léo mesmo. Ó lá. Tem que tomar cuidado com o homem aí, ó. Não, tira da tela dele aí, ó. Ah... Pra não dar, pra não dar... Não, e ele é calmo, velho. Ele é aquele cara calmo no clutch, ó aí, ó. Beleza. Ele é um cara que não erra, velho. Ele é um cara que ele vai ali, ó. Ó, ele vai cozinhando. Ele vai cozinhando. Ó lá. Ó lá. E é ombrinho. E é bracinho. E é ombrinho. E aí toma ombrinho. Hum, aí o Olof Maister não cobrou a retaguarda dele, velho. Agora, ó lá. Valoriza, Luquinha. Valoriza, Luquinha. Valoriza. Corre, corre, Luquinha. Beleza. Beleza. Não, mano. Que isso? Cara, se vacilar... Calma, 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 curiosidade. Sem curiosidade. Se vacilar... Acabou a bala, velho. Meu Deus, velho. Beleza. Beleza, por quê? Que isso, velho? Que isso, mano? É difícil. Perdeu o forçado, né? Sim. E pronto. Esse jogo aí podia estar uns 10x10. Fácil, velho. Fácil. E é eco deles, velho. Eco deles. Boa, pô. Que também chegou um clipe aqui. Hoje eu tava torcendo contigo, viu, velho? Eu também achei que ia vir o Cristiano Ronaldo, velho. Ô, Gal, eu não sei. Gal e Beto, eu não sei se vocês sabem, velho. Tipo assim, velho. Eu sei... Tudo bem que o chat manja pra caramba, tá? Ah, manja, manja, manja. Mas assim, eu sei, tá ligado? Tipo assim, sério. O Gal, acho que pode... Cara, eu manjo de futebol. Eu gosto de futebol, tá ligado? Eu tô até agora aprendendo de novo algumas coisas da Europa. Mas tipo assim, quando eu tô abrindo o pack, se eu tô na hype do Cristiano Ronaldo e vem a bandeira de Portugal, pode vir escrito depois técnico. Que eu acho que é o Cristiano Ronaldo até sair, tá ligado? Eu também. Os caras, velho, tipo assim... Ah, poca, mas o Cristiano Ronaldo é ata. Ele não é PD. Vamos lá, eu vou saber, velho, tá ligado? Eu tô esperando, velho. Eu vou... Mano, ai... Comigo, argentino, atacante argentino, eu Messi, aí veio o Iguaí. Mano, eu vou contar um negócio, é título de curiosidade. Uma curiosidade. Você viu, Broke? Uma curiosidade. Pra você falar que é o que rolou, o que você descreveu agora, poca. Ontem eu fiz o packzinho do Icon. Vão falar, vão falar... Eu acompanhei. Vão me culpar. Mas saiu lá. Pack do Icon. Abriu bandeirinha da Argentina. Eu falei, epa. Abriu atacante, eu já gritei Maradona, velho. Sim, mano. Aí os caras falam Maradona é mei, né, velho? Tipo assim, né? Que isso, BSM? Depois também, velho. F, velho. 14x8, velho. 14x8. Vamos lá. É foda, né, mano? A gente é... Se ganhar essa armada, a torcida chega, hein? O meu perigo. Não é foda, né, mano? Daqui a pouco você vai abrir outro Icon ali e você não vai nem, mano. Vai vir em Brasil, você não vai falar nada, tá ligado? Nada, nada. Exatamente, exatamente. E eu tava olhando, tem um lugar lá que tem placares dos líderes, não sei o quê. Eu fui olhar, o time do Boltz tá avaliado em 6 milhões. O time do Boltz tá avaliado em 6. Eu tenho o BRS, que é um jogador do 5, antigo de 1.6 aí e tal. Vocês devem lembrar, tá avaliado em 5 milhões. E eu fui olhar, a Pocah tá com o time bem avaliado também. Daqui a pouco eu vou vir com os valores. Mas, velho, a Pocah tá com o time mais valioso que o meu. Vamp também e Gal também, velho. Tô não, tô não. Onde eu parei no tempo. Tô não, tô não. Você parou com os tantos caras que você tem, velho. O chat, o chat trolou e você vendeu os caras errado, velho. Não, mano. Tô falando, ainda falaram que a Pocah, Trade Master, não sei o quê. Tô mandando essa. Cara, eu tô com medo só dessa arma aí do Léo, velho. Silenciosa e letal, velho. Ah, mano, 14x8 é o round, velho. Round do jogo, velho. Nossa, velho. Desceu. Beleza, TRK. C4 é nossa? O KNG já levou dois, agora três. O KNG resolveu esse round pra nós. Beleza. Beleza. Embrazou, velho. Embrazou aí, velho. MBR embrassado, velho. E aí o Kogu comemora, velho. E aí, mano. Chegamos, né, velho? Chegamos. Orra, velho. Chegamos. Pô, vou falar que é tudo... É Xin e Yang, né? O negócio de equilíbrio. Porque quando o BT chegou, a partida desandou. Mas quando a Pocah chegou, a partida voltou a andar, velho. Obrigado, pô. Pô, mas tô falando, velho. Caramba. Né? Ou a Pocah, desde que chegou... É a mana diferenciada mesmo. Olha. E é eco deles. O MBR vem aí, se tudo der certo, pra fazer o décimo ponto. Começa... É aquele negócio. Começa a assustar um pouquinho aí o time da FaZe Clan. Ó, o KNG já vem com mais uma, duas, três kills pro TRK. Beleza. Beleza. Olha aí. A dez. O MBR tá embrassado. Lá vamos nós. 25º round de jogo, velho. Hum, ele viu, hein? O Ren viu. Opa! Opa! Tome, então. Coutureira já caiu. Ó, ó a pontinha. Vazou. Vazou. Dá na mão dele. Isso, KN. Hum, faltou ali, ó. Não, KN. Sai, sai, sai. Beleza, Lucas. Beleza. Porra, que beleza, que beleza. Então aí, cadê os senhores? Eu tô separando... Você falou que tava fácil pros caras, né, rapaz? Agora eu quero... Você falou que era espanco, agora não veio meu jogo. Calma aí, Gal, que tá tendo umas brigas aqui, velho. Ah! Tá tendo... Só você... Calma, galera. Não, tinha uma rapaziada mesmo que tava trolando, viu, a boca? Tinha uma rapaziada aí que tava comemorando, falando que tava fácil. Fala lá. É isso, velho. Olha aí, velho. Que maravilha, velho. Que maravilha, né? Que maravilha, velho. 14 a 11, tamo aí, velho. E vai saindo briga, aí o BT vai falando que maravilha, velho. Que maravilha, velho. Mal aí, velho. Eu me empolgando. Não. Eu tô muito alto aqui. Baixa o meu mic, qualquer coisa. Não foi, não foi, não foi, não foi, velho. Não foi. A conexão aqui, pelo menos, pra mim, foi tranquilo, velho. Perfeito, perfeito. Perfeito, Clóis. Vai pedir pro cara falar baixo na briga, Pô, que você vai acabar tomando alguma... Matada aí, alguma coisa aí, velho. Caiu, ó. Ó, VSM mata o primeiro, mata o segundo, o KN, mas o KN cresceu, hein. Vamos tirar a cara? Não, não vamos, não vamos. Ó. O Olof é o Lurker. Não, aí, ó. Desnecessário, desnecessário, Lucas. Ih, socorre. Joga junto, velho. Joga junto. Não perde arma. Beleza. Aí, ó. E comemora, velho. Comemora, agora... Agora o MIBR cresceu no jogo, velho. Já dá pra ver aí um pouco mais o sorriso do VSM. Que beleza. 14x11, velho. Olhando aqui, ó. 4 milhões e 200, o time do Bolts avaliado. Onde você vê isso? 1 milhão e 38, o time do Dom Marcotti avaliado. Caraca. Perdeu 672 mil. Mas aonde você vê isso? Velho Vampiola, 450 mil aqui no Leatherboards do filme. Mas tem que ser amigo. Tem que ser amigo pra poder ver. Daqui a pouco a gente... Olha aí. É que eu tirei um zagueiro tenso, velho. Um zagueiro que, tipo, ele sobe se o Napoli for bem na... Ah, isso é massa, velho. É 89, ele já é um baita zagueiro, tá ligado? É a carta dele. Caralho. Não sei, ó. Tem que torcer pro Napoli ganhar a Champions, então. Pra tu ficar com... É assim, cara. Ele vai subindo ao longo do ano inteiro? É da Champions. Ah. Cara, 14 a 12, olha lá. Round. Pegou essa daí, ó. Pegou essa daí? Essa daí, vai. Essa. Olha lá. Vai, vai. Vai na passagem, mano. Na passagem do 1.6, né? Aquela lá. Eita, diferente. Diferenciada. Eles vão ali, ó. E aí eles ficam com toda a parte de fora pra eles caminhar, ó. Não é? É, eles, os bilhos, os caras, ó. Eles querem mais, eles querem mais, ó. Aí, dá umzinho. Não deu, não deu. Passaram pelo fora. O Olof é o Lurker ali da parte de dentro. Quem sabe, ó. Ele tá fazendo a função que o Lucas fez naquela, ó. Mas avançaram em três a outra. Avançaram. Ó, opa. Não, não, não. Aí ele vai... Ah, não. Aí recuamos. Segurou todo mundo, tá vendo? Ó, segurou todo mundo. Ele fez a boa ali. Porque agora todo mundo passou pra parte de baixo. Tá só o KN lá embaixo, ó. Toma, então. Falou C4 aqui. C4 aqui. Comece a girar. Lembra que o Olof tá nas costas. É 4x4. O Broke viu ali a pontinha. Não tá... Ó, calma. Calma, calma. Ó. Abre o TRK, abre o TRK. É, aí... Beleza, beleza. Sabe o que tem no bombe? 2x1. 2x2, 2x2, 2x1. É agora, TRK. O TRK tá lá embaixo. É pra consagrar. Bora. Sem tempo. Me derr, porra. Me derr, porra. Porra, no TRK também não tá com muito dinheiro. Tem dinheiro ali bastante no TRK, mas o KMG não tem dinheiro. O VSM também não tem muito dinheiro. Mas é aquilo. Faltam agora aí, ó. Três rounds pro MBR ganhar ou dois pra face ganhar. Aparentemente, o Lindinho tá... Ó o Lucas aí. Ah, o Lindinho? É, então. Tá. Todo estourado na boca. Hum, quê? É. Vai. Beleza, VSM. Mais um, mais um. Não, aí o Lucas foi avançar fora, mano. Aí o Lucas foi avançar fora e a gente toma um 5x3, vira 2x3 em questão de segundos. Tudo pode mudar, velho. Resolveram jogar junto. Cara, é aquilo. Eu até entendo o rolê do avanço do Lucas ali, dele querer pegar o caminho mais curto. Mas às vezes... Olha a cama do Coldzera, velho. Então, ó lá. Ó lá. Eu HS ainda, velho. Menos 91 no TRK, velho. Mano, respira. Esse jogo já esteve muito pior pra nós, tá ligado, velho? Esse jogo já esteve muito pior, velho. Muito pior pra nós esse jogo aqui. Agora é aquilo lá, velho. A gente não tá com tanto dinheiro também. Vale a pena o TRK guardar esse M4, velho. Vale a pena, velho. É, porque o KN vai poder ter uma... Ter uma dágua. É, exato, mano. Acho que até se ele droga, mas acho que se ele guardasse seria melhor mesmo. Seria, velho. Tipo assim, você tá com 9 de HP, velho. Tá tudo, tipo... Porque na teoria também, velho, você... Tiro na mão, mata e aí, ó. Ó, ó o Léo. O Léo tá de MP, foda-se. O VSM tá de fama. Mas vambora, velho. Caraca, Lucas Atitude, hein? Lucas Atitude. O Lucas Atitude meteu uma AUG aí. Já fez ali um avanço lá na parte do fora. O VSM tá na rampa. Vão tentar forçar na dele. Tem três jogadores, ó. Rain, Kajer, Bieber e Broke. Vai. Toma. Beleza. Toma de costas. Beleza. Já caiu três. Deus, meu Deus. Olof. Caiu. Tinha caído o KNG. O coach vai passando. Lucas, parado. Você sabe que o coach vai aparecer, Lucas. Você sabe. Você estudou. Você estudou o jogo dos caras, pô. Ele vai aparecer aí. Posição de Fins. Já acabou de morrer na hora. Beleza. Beleza, porra. 3x1. Mano, não tem muito dinheiro o time da Face não, viu? O Apoca vai até falar o que vai acontecer caso a gente ganhe esse round, velho. Olha aqui é o Olof, mano. E o Olof, vou te falar, viu, BT. O que eu já vi esse cara ganhar de um x3, velho. Aí, aí, eu vou falar que a vantagem é dele, inclusive, velho. Aí, velho. Eu ia falar a mesma coisa, velho. Tá difícil esse round pra gente, viu, velho. Tá difícil, velho. Se eu tivesse, pelo menos, smoke ou alguma coisa, velho. Não temos nada, velho. Não temos nada. Tá faltando um terceiro kit. O Léo não tem kit. Só temos dois kits. E aí, é aquilo. Um jogador aí, ó. Um jogador diferenciado. Um jogador que tem grafite. Tem... Beleza. Beleza, porra. Beleza. Cara, ele ainda plantou, né, velho? Ele ainda plantou. Ô, Rafa, ele defusa essa merda aí. Aquela história, né? Olha lá, olha lá. Pra quem tá nu, qualquer roupa serve, né? A gente veio de como. Que susto, velho. A gente veio, porra. Tava uma... Tava uma surra. Agora chamamos no 15, 14. Ainda queria que os caras tivessem quebrado. Mas... Um jogo desse não ia, tá, né? Qualquer o quê? Agora os caras têm grana. O quê? Qualquer o quê? Pra quem tá nu, qualquer... Pra quem tá nu, qualquer roupa serve, né? Qualquer o quê? Tá nu. É, tu tá nu. Ah, roupa. Aí o cara fala, pô, mas eu só tenho... É, eu só tenho um vestido. Tu vai falar que não? Eu visto? Ué, pra quem tá nu, qualquer roupa serve, pô. Entendeu? Pra quem não tem nada, metade é o dobro. É a mesma coisa. De graça até o ônibus errado, né? Não, é. Aí já... Ué. Aí muda um pouco, mas segue na mesma. Né? É. Ou não? É. Pô, pelo menos tá andando de ônibus, não tá a pé? É. 15 a 14 é o último round do tempo regulamentar, velho. O silêncio vai chegando aí, porque é o silêncio, esse silêncio aí é o barulho de tensão no ar, né? Que precede aí a execução. Então, o KNG fez a flash pro Lucas até o momento nada. Este jogo estava 14 a 4. Não era isso? Esse jogo estava 14 a 4 quando a Pouca entrou, velho. 14 a 4, velho. O 14 engana. Não! Ou sim? Não sei, pretendo não pronunciar nesse round. Veio a Molotov no TRK, caiu o TRK. O Ren toma ali a do Leo Dranks. Beleza, beleza. 3x1, 3x1. É nosso. É nosso. Relaxa, relaxa. 22 de vida. Pode botar na minha se der merda, velho. Aí, ó. Eita, beleza. Com a casa aí já está de lotado aí, daqui a pouco, não sei se velho vamp, muitos problemas nas bilheterias aí, muita gente pulando catraca, muita gente pulando muro, querendo assistir aí o jogo em cima das árvores que rodeiam o estádio. Eu não sei, aí daqui a pouco ele deve chegar com os números, velho. Mano, agora a gente está de CT. Só ter calma, só ter calma e ficar suave, velho. É, fazer. Ó, pega a Smoke de novo, a do Ren, ó, o BT. Pra você fazer, ó. Quando eu falar, ó, faz a do Ren. Tá. Tá? Aí eu faço a do Cold, ó. Eu já peguei, a do Ren, já estou ligado. Então, eu sou o Cold, você é o Ren. Eu sou o Ren. Tá. Qual que é a sua e qual que é a minha aí, você sabe? Pra eu depois ver se... A minha que vai lá no fundo. Embaralhou tudo, velho. Mas pro fundo de quem está vindo de CT ou quem está indo de TR? De TR, de TR. É? Tá. Essa aí é a minha, ó. Ué, mas tem três na tela. Ó, o KJB aí mirou nela, velho. Tá. Mas ele mira, quando ele mira, ele não... Ele mira e balança muito, velho. Não dá pra saber onde ele está mirando, não, velho. Ó lá. Mira alto, né? Mira alto. Então, ó, toma. Toma. Beleza. 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 Toma Murphy. Beleza. Hum, não tem ninguém agora. Chegou o VSM. Beleza, já no flick aí, ó. Tem ninguém, tem só isso aí pra tu, ó. Ah, mas tá, né, velho? Tá. Ó, passa. Passa, que eu quero ver. Passa na cancela. Passa. Aí. É o pedágio, né? Ó o pedágio, ó. Ó o pedágio, ó. Ó o pedágio, ó. Vai, 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 vai. E vai acima da velocidade, viu? Não foi, BT. Não foi, BT. Aí ele não foi. Deu, pra eu, pra eu, deu res, calma. Não foi, porra. 3, x, 4. Esse pixel é bom, viu? O cara mata muito aí. Ele geralmente mata muito aí, velho. O Ren é jogador, calma. Não erra, tiro aí, ó. Toma. 3, 1, 2, x, 2. Leo e VSM, Coldzera e Kajerbiber. Clica na bomba, VSM. Cai clicando, cai. Ou não, ou não. Pede pra alguém clicar pra tu. Toma flash. Toma flash. Hum, Coldzera matou o primeiro e aí tá difícil. Molotov ainda. Ele errou, ele acertou a Molotov. Ah, os caras jogaram muito face agora. Jogou, velho, jogou. E aí o Leo vai explodir, velho. Não tem nem como ele guardar essa W aí. Aí ele vai tomar os 30 de dano. Não, não, não tomou. Aí, save it. Save it, se esconde. A gente perdeu o primeiro round da prorrogação como forma de oferenda, né? Aham. Vai. É. 16x15, 16x15. A pele do Kajerbiber é muito bonita, né, velho? Ó. Não, sério, velho. Eu não vi aqui na câmera, velho. Na foto, qualquer pele pode ser boa, meu amigo. Não, velho. E você no propaganda do Banco do Brasil, tu tava com a pele de neném também, pô. Mas, ó, mostra a foto de vários jogadores, velho. E tem muita lá, tá bem machucada, velho. Quando chega... Será que ele faz um Photoshop antes de mandar, velho? Ah, e tem jogador que tem a vaidade, né? É? Olha lá, olha lá. O cara do mídia, ele fala assim, dá um trato, pai. Bota aquele filtro Paris. Tá ligado? Do Instagram? Hum. Bota o Paris. O que, mano? Não é todo mundo que sai bem, não, velho. Cara, 5x5. 30 segundos. É fake ADSB. Não tem ninguém do MIBR na B, a não ser o Léo Sobre, que desceu agora, tá ali na parte do Secret ainda. Mano, ué, ué, ué. Mas, ô, 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 aí a gente deu... Eu não entendi agora, velho. O MIBR tinha certeza que ia ser uma execução na A, e aí caiu muito bem, velho. A gente tinha quatro caras na A, e o Léo, ele tava num lugar que ele não via nada da B. Mas o TRK já chega, 4x4. Beleza, VSM. Beleza, KN. Beleza, 3x1. 3x1. Ah, olha o Beca. Fala dele, velho. Beleza, velho. Beca Pistilo fez esse daí, velho. Esse daí... Começou muito feio, velho. Porra, velho. Olha aí, velho. Último campeonato que você falou, BT, vou pôr o silenciador. É. Aí eu fui na tua, botei. Não acerta um tiro. Na mão deles, pega. Não, a de silenciador, ela é duríssima, BT. É, na mão deles, pega. É, pega. É, na nossa. Cara. A de silenciador, ela machuca muito, velho. A de silenciador é uma arma que você... É, tipo, é pra... É o Coltzer, o Cacerato. Pô, velho. O Kager Bieber. Você já viu ele jogando com a de silenciador? Não. Ah, meu amigo. É diferenciado. É. Parece uma inchada. Um gatilho. Ó, fiz a minha, fiz a minha. Tá? Vou. Mas você viu que tem que andar, ó? 3, 2, 1. Você viu que tem que andar um pouco? Ó, viu que a minha bate e volta? A minha é do meio. A minha é do meio, tá vendo? A sua era do meio. A minha é do meio, velho. E começou... O Lucas tá legal. Tem três fora agora, Gal. Tem. É, eles estão repetindo. Essa tática aí, eles utilizaram muito, velho. Muito. Inclusive, eu lembro deles utilizar essa tática aí numa final de Blast. Em que a Faze foi campeã, velho. Inclusive, a Coltzeira tava lá. Aquela Blast moscou, eu acho. Ó o KNG. Ó o KNG. Que caminho maravilhoso, velho. Beleza. Não, não. Recua, recua. Recua. Sem orgulho. Sem orgulho. Sem orgulho. Que isso? Não, com orgulho. Fala dele, que isso? Aí, põe a mira. E a... O cameraman agora, ele ficou como agora? Vendido, né? O cameraman falou, porra, mano. É lá o EK? É K ou é lá? Um X3 é o Broke sem tempo, irmão. Toma, Molotov. Toma, Molotov. Sai na fumaça. Toma, tira. Receba. E viramos, hein? E viramos, velho. E viramos, velho. E viramos. Gal, tamo na frente, hein? Vamos lá, mano. Falta muito ainda. 14x4, os caras me puxam no OT e viram o jogo 5. Chegou. Acabou de chegar aqui também a medalhinha aqui do prêmio do esporte de finalista de streamer, velho. Ah, que beleza. Obrigado, obrigado, velho. Obrigado. Parabéns, parabéns. Ah, vamos indo, né, velho? Vamos indo, vamos indo, velho. Que pirada. Você vai votar no Gauletes aí, né, rapaziada? Agora é voto popular. Tem que pressionar os juízes, a pouca. Agora é com o juiz. Agora é com o juiz. Ué, mas aí que tá bom. Pressiona o juiz, a pouca. Pressiona a arbitragem aí, velho. Ué. Ué. Beleza, calma. Tem Zig Zower aí do VSM. 3 AK. Tem AW no KNG. 58 segundos. 55. A gente vem vindo, velho. Vem vindo. O Oló... Ih! O Olof morreu. Olha lá. Olha ali. Avançou perdido. Sem timing de bola ali no meio da Smoke, velho. Quem tá dentro da Smoke tem a vantagem. O time da FaZe... Não, o KN... O KN tá com a C4, velho. Que merda que essa C4 tá... Meu Deus! Ah, meu amigo. Nós somos brasileiros, velho. É sempre sofrida, Pocão. Sem tempo, velho. Sem tempo pra pegar, velho. Calma. É, vai ter que ser pro tudo ou nada, ó. Vai ter que ser pro tudo ou nada. Hum... No NT, 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 17x17, velho. Cara, a gente tem esse round agora de TR, que ainda o TR do MIBR é um TR que eu considero um TR de muito respeito. Não tinha o que o KN fazer, velho. Talvez o que o KN podia ter feito era... Talvez pedir pro pessoal do rádio tacar alguma flash pra ele. Deu pra ver que ele chamou a galera. Tanto que morreu no rádio depois. Ele falou, galera, me ajuda a passar. Só que eu acho que ele... Ele foi no... Ele fez 7. Ele foi no strafezinho, abriu. Só que era a W. Ele já morreu. A C4 ficou. 17x17, velho. Deu pra ver que eles conversaram sobre passar essa C4 pra lá. Ele deu. Ele deu um strafezinho. Ué. Hum... Ele viu o bracinho. Viu o bracinho. Só que o bracinho também viu ele. Começa a varar. O KN devolve. 5x5. 1 minuto e 30. Olha, o Kajer Bieber. Foi aí que começou o meta da Aug, velho. Porque o Kajer Bieber, ele voltou pra phase. Não estava num bom momento. E aí ele começou a puxar uma Aug que encaixou, velho. E aí muita gente viu e falou, velho, eu também voou. Se ele... Ó, pegou. É, pegou. Ó, essa... Eu faço a do TRK, então. Não, eu faço. A do TRK... Caralho, olha lá. Cara, é o... Ih, errou, errou. Errou. Que? Ih, mano. Nossa, que? Aí passamos a vergonha. Ainda bem que ninguém vai fora. Caralho. Estranho, né? A NASA utilitária, eles comandam. A gente comanda na bala. Exatamente. A gente comanda na bala. Exatamente. O Olof caiu. Erra o primeiro tiro. Agora o Broke. Caiu. Agora o Ray. Três. Quatro jogadores só do Afez. E quatro x5. A gente vem. O KNG, ele fotografou o primeiro, mas avisou que tem. Ah, meu Deus. Olha o Kajer Bieber. Ele atira e vai tremendo. E vai pegando. E vai caindo. E a 17 e a 17. O Lucas morre agora pro Broke. É só o TRK que tinha passado por fora, mas tem pouquíssimo tempo pra trabalhar, velho. 18 e 17. Vamos... Empurra, velho. Cadê o Limi? Empurra, velho. Empurra, velho. Ah, meu amigo, velho. Duro esse round, velho. Duro, mano. Cara, tava 5x4. Aí o KNG, ele viu, né? O cara passando pra parte ali do terra. E a gente não conseguiu eliminar, velho. O clima aí é silêncio até o momento aí. A torcida tá apreensiva. Pause tânico pro MIBR, velho. Mano, Gal, já estivemos piores, velho. Já estivemos piores. Cara, você que tá reclamando, esse jogo tava 14x4, velho. 14x4, velho. Pra phase. A gente foi buscar. E agora tamo aí, velho. Tem um ponto aí pra voltar e fazer ir pra segunda prorrogação. O jogo tá sendo jogado, velho. Esse mapa aqui é pique do MIBR. O segundo mapa é Dust2, pique da phase, velho. Ah, são três AKs e duas Eagles. Opa! Três AKs e duas Eagles. O KNG fez ali o fake da escada pra fazer um pouco de barulho. Já volta, vai pro telhado. 5x5, minuto e 30 pra trabalhar, senhores. Molotov. Ih, vai ser rápido, hein? Molotov em cima da casinha ali pra fazer o fake do barulho. O Lucas morreu. O VSM devolve. O Coutureira tentou avançar. Caiu o Kager Bieber. 4x3, a vantagem é brasileira. O Léo já desceu, velho. O Léo tá ali com a C4 na parte do Breaking Bad. O Broke vai descendo. Já tem dois jogadores da phase agora no Bombe B. O Coutureira falou, pode ir. Vai pro Bombe B que eu seguro. Cai. O KNG tomou uma bala no peito, Broke. 3x3. O duelo é esse daí, ó. VSM e KNG. O duelo do round. Beleza, VSM! Esse era o duelo. Cai! O Broke é só o Olofmeister. Situação difícil. Mas a vantagem do round é do Olof, hein? Tem kit. Tem a Cade. Ah! Será que é? O jogo mudou. O jogo mudou, velho. Pô, tô sentindo falta da torcida aí, velho. Pô, torcida aí, velho. Caiu o VS... Ah, não, VSM. O Kajer Bieber toma um pouco de dano, mas caiu o VSM. É 5x4, comecinho de segunda prorrogação, velho. Nossa, a HE bateu numa esquinazinha ali. Não sei se proposital ou não. Não tirou tanto dano. Só o Leo aí e o TRK que estão com um pouquinho de dano, velho. Um round aberto, velho. Eu tô sentindo a torcida apreensiva, Gal. Apreensiva, né? Sem empurrar muito, meio que discutindo. Sabe? Ah, quer. Tipo, toca ali, faz isso aqui. Clima de prorrogação, né, velho? Mano, tem duas AWs na face. Eu não tinha reparado. Reparei agora, velho. Duas AWs de CT na nu que pode ser um rolê duro, viu, velho? Pode ser um rolê aí, ó, que pode te punir, velho. O Kain ficou. Ficou, mas caiu agora o Lucas. O Leo vai ter que passar pra plantar. O Leo agora ele passa. O TRK mata o Broke. Vem a Molotov lá em cima, do lado do Duto. O Kainy G matou o Rain. Olha pra trás, Kainy. Olha pra trás, Kainy. Será? Não tem como ele olhar pra trás. Já chegou atirando. Coldzera, volta. O TRK, ó, ó. Cai. É 1x3, Leo. Bora, Leo. Bora, Leo. Existe o mundo, velho. Existe o mundo. Existe o mundo. Não, Leo. Aí você não pode girar contra a C4, Leo. Aí. Vamos ver. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué. Cara, eu acho que ele ficou na noia do Coldzera que matou o Kainy G perto da porta o tempo todo, velho. Só que o Coldz voltou pra rampa e ninguém viu o Coldz fazendo isso. E ele resolveu acreditar também que não ia ser Ice. Tá ligado? Ele ficou achando que o Coldzera ia colar da porta, velho. Gal, nós precisamos de umzinho de TR, Gal. Umzinho. Umzinho de TR pra você ainda tá feliz, velho. Umzinho, velho. Bora, bora, bora. Levanta aí, meu irmão. Aqui eu vou falar pra vocês, velho. Quem não faz, toma. Se o MIBR tiver um Map Point, o MIBR fecha o mapa. PSM acaba caindo. Primeira kill aí, né, do time da Phase. 19x18. 4x5. O Broke tá aberto ali da base CT. O Kajerbiber tá dando suporte pra ele do Terra. Vamos ver se o Kajerbiber dá algum vacilo, velho. Porque dá pra passando... Sem o Kajerbiber, se o cara que foi pelo... Ó lá. O cara que foi pelo galpão, ó. O Kajerbiber não tem a visão dele. Vai ter agora, ó. Ele não pode botar o zoom. Ó. E tinha a visão, velho. Setup bom dos caras, velho. Bom, velho, bom. Nossa. Três jogadores mortos. Agora o Lucas mata 20x18. Caralho, o Olof matou ainda o cara que ficou atrás, velho. Ele nem queria, velho. Nem queria, velho. Porra, tá lá, ó. Tem três AK, uma ZigZall, uma Eagle na mão do KNG agora, velho. Essas smoke aí foi travada com a Molotov. E aí vai mais duas no mesmo lugar. Tamo sem smoke, senhores. Beleza, beleza. Você viu a mira do Kajerbiber, velho? Toma essa invertida aí. Essa gaezinha é chata, hein. Cara, não, não, mas tá tranquilo, porra, velho. Tá todo mundo acima de 50. Caiu agora. Tá cego, vai mais. O KLG deixou uma HE no pé. O Olof. Erra o tiro, Broke. Erra mais um tiro, Broke. Um de HP, o Broke saiu, velho. Erra mais um tiro. Beleza, 2x2. Ele ainda matou. Não, mas tudo bem, velho. Tudo bem, Apô. Porque ele errou tantos tiros ali, velho, que saiu até barato, velho. E é até calma, velho. Agora, ó, o VSC e o Lucas estão esperando. O Coldzera, ele é um jogo de paciência aí, ó. Isso, cara, calma. É, ele não vai abrir essa porta, BT. Ele não vai abrir essa porta, velho. O Coldzera, ele não vai vacilar ali, ó. Já até saiu. É, 2x2. Vai cozinhando. O MIBR vai cozinhando. O Coldzera sobe pro bombear, ó. Ele já subiu, pegou ali a escadinha. Hum, ele viu. O VSM viu. Ele falou, ó, o Ren tá aqui. O Ren tá aqui. Ah, então toma. Então toma. Receba. Receba. Vem a Molotov. O VSM vai ter que dar essa cobertura pro Lucas. Ó, ó. Tom, o quê? Olha ele. É um Tom, o Tobi. Ah, estamos juntos. É nóis, padrinho. Forget, Exploded. Jogo leve. É, né, velho. Podia ter, velho. Aulas de gírias, né? Opa. Então toma. Vai passar sim. Vai passar sim. Vai, vai. Primo, né? Primo também. Toda frase você pode terminar com primo. Caiu já o Broke. O Coldzera tá com 5 de HP. O VSK estamos, no momento, empatando o jogo e estamos de CT, velho. Mas é complicado. O Coldzera com esse Life Range 5 é a vantagem dos caras, pô. A gente vai ter que virar esse round agora. Claro, o Coldzera não importa. Se ele tá com um... Ah, agora caiu. Mas ele com 100, ele é um jogador fortíssimo, velho. Ó, humilhado, velho. E faltou um pouco. Pô, joga junto, joga junto, velho. Beleza, Lucas. Beleza. Tudo igual. 20x20, velho. Acredita. Acredita. Acredita, velho. 20x20. Que jogo, hein, senhores? Que jogo, mano. Que jogo, velho. 14x4 segundos até agora, velho. 20x20. Que jogo, velho. Tamo aí, velho. É o primeiro... Ah, ainda pra quem chegou agora, é o primeiro mapa, velho. Esse daqui ainda é o primeiro mapa, velho. Open bar de emoção, velho. Olha. Ah, não sei. O Apocão, velho. O fã que tá cuidando das bilheterias. O Apocão, velho. O fã que tá cuidando das bilheterias. O Apocão que deve saber. Estão perguntando se tem mais gente pra chegar em 200, Apocão. Tem mais gente, cara. E todo mundo tá nessa, velho. É? Ouve a torcida aí, ó. Olha lá, olha lá. Então tem, velho. Tem. Tem que avisar aí nos grupos. Aí quem tá dentro do estádio, avisa pra quem tá fora pra entrar. Toma. Beleza. O Coldzero. O Olof já tinha caído. É de um aqui pro KN, uma pro TRK. 4x3. O KNG tá confiante. Tá botando mira ali ainda na parte de fora. Sai pro telhado. Mata mais um. 4x2. É Kager, Bieber e Broke. E eu vou falar, senhores. Pode colocar na minha. Porque já faz um tempo que eu falei que quem não faz, toma. E que se o MIBR tivesse um Map Point, é das leis de Gaules que o mapa é nosso, velho. Ah, pode confiar, senhores. Pode confiar, velho. Fui ousado, será? Não. Não, né? Você foi realista. Ah, então beleza. Agora. Nossa. Esse round aqui, a vantagem ainda é do Kager Bieber, velho. Ele tem a C4. Ele pode escolher em qual bomba ele pode plantar. O CT não tem essa informação. Ele vem. Tem ainda muitas utilitárias. O CT também tem, mas a utilitária de TR, ela tem mais impacto, né? Porque ele pode escolher jogar num lugar onde ele vai plantar aí. Ele vem 20x20. Tá pensando bem. Ele vai ali com muita calma. Tá econometrando ali. Tá com noção de tempo e espaço. Ele vai chegando. 10 segundos quase aí. Ele tá fazendo tudo certo. Tá fazendo tudo certo aí. Não tem nada errado. Nada. Tomou uma HE no pé e beleza. 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 Ah, meu amigo. Que beleza de round do K&N, hein, mano? Que senhores, olha. E aí é fogo. Porque às vezes você fala pra tirar a cara, tirar a mira. Mas os jogadores, eles são que nem cavalos de corrida, velho. Você pedir pra um jogador não botar a cara é pra você pedir pra um cavalo de corrida não correr. 400 de dano no Kager Bieber de granada? Cê é louco, mano. É muita coisa. A utilitária dos caras é diferenciada, velho. Não, mas aí você vê. Muita utilitária e pouca bala. No caso dele, né? No caso do VSM que tem dois de dano de utilitária, é muita bala e pouca utilitária, velho. Smoke fora não acertamos uma, né? É. Mas a bala tá em dia. Nem sup, né? Nem sup, né? O Kager Bieber tá que nem o Lindinho. Então, grandão, velho. O Lindinho gosta muito de fazer a utilitária, velho. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. E ele inventa. Ele tá num meta agora que ele quer fazer as dele, entendeu? É, ele cria, né? Um joga é. É, ele tipo, ele pum, aí ele quer tabelar um em cima. É, olha aqui, prima. Essa aqui é o que... Aí o chat vai e fala, não, mas isso aí todo mundo faz. Ele, ah, é? Aí fica sem graça. Ele quer criar mesmo. Ele quer inovar. E agora vem comigo aí, senhores, que esse round é cortesia da minha conta, viu? 21x20, o MBR pode fazer agora uma virada histórica, trazer um 14x4 de desvantagem para um 22x20. É o que vai acontecer. Olha no lance aí, senhores. Já fez a Molotov num lugar aí, no ponto que tinha passado o KNG. 1 minuto e 17 aí. Vamos indo, velho. Vamos indo. Olha lá, olha lá. Já... Olha lá, olha lá. Eu já tô pronta a minha já. Olha lá. Olha lá, a do Ren também. A do Kajer Bieber é a mais fácil. Um, um. Olha lá. Só tem uma tática, velho. Só tem uma tática esse time aí, velho. Pô, só tem uma tática, velho. Ah, que isso, velho. Só toca a granada. Porra. É agora, Luquinhas. É agora. Calma, calma. Tamo bem posicionados. São três jogadores do MBR. Opa. Opa. O Ren dá no Lucas. A entrada caiu o Ren. Caiu agora o Léo. Caiu também o Olof. O TRK vai passando. Dá nele. Eu tô falando. É tudo nosso. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Toma. As leis de Gaules não falham, senhores. Porra. Eu tô falando, velho. Acredita. Tava lá, velho. Tava lá escrito ali no quadro.